Estamos assistindo mais um choque no preço do petróleo. Como é que isso vai se refletir sobre o Brasil? Vamos analisar. Bom, o petróleo é muito importante e eles descobriram isso na Primeira Guerra Mundial quando os navios movidos a diesel, eles respondiam muito mais rápido a aceleração então o petróleo fazia com que se ganhasse uma guerra. Já para a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e o Império Britânico trataram de isolar o Japão, a Alemanha e a Itália do acesso ao petróleo e com isso eles conseguiram vencer a Segunda Guerra Mundial. Então o petróleo é muito importante e tem causado muitas guerras por conta dele. Mas vamos analisar o preço. O preço do petróleo era praticamente estável porque os Estados Unidos funcionavam como um banco central do petróleo. Quando precisavam eles aumentavam a produção. Só que eles chegaram à produção máxima deles em 73. E eles também perderam a Guerra do Vietnã e os árabes botaram as manguinhas de fora. Então em 73 houve o primeiro choque do petróleo. Depois em 79 tinha o filho do Shah Reza Palev lá no Irã que ele fazia, ele cumpria as ordens dos Estados Unidos. Ele foi derrubado. Então eles fizeram o segundo choque do petróleo. E até o petróleo continuou alto. Só que como ele estava muito alto, causou uma recessão mundial. Então eles não aguentaram manter o petróleo tão alto. A Arábia Saudita aqui é quem fazia o papel de banco central já. Então ela deixava de produzir para que o preço continuasse alto. Só que ela cansou, que ela foi diminuindo a produção e com muita capacidade ociosa. Aí ela pegou e começou a produzir também bastante. Então o preço do petróleo foi lá embaixo. Foi lá embaixo, ameaçou de quebrar as empresas americanas produtoras de petróleo. Então os Estados Unidos pediu para a Arábia Saudita produzir um pouco menos. E fizeram um acordo para que o petróleo subisse um pouco. E o petróleo manteve-se baixo durante muito tempo. Chegando aqui no piso, na crise da Ásia. E depois com a ascensão da Ásia, o preço do petróleo está acima da nossa linha de tendência. Ficou um pouquinho abaixo aqui durante a crise de 2008, mas muito pouco. Está vendo? Ele não era para estar tão alto assim. O mundo não está crescendo tanto. É que o petróleo está acabando. Então isso aqui vai causar uma mudança drástica no mundo. Vamos ver agora a situação sobre o Brasil. O Brasil foi pego de calça curta durante o primeiro choque do petróleo. E as importações aumentaram muito. Isso aqui não podia ter acontecido. O que aconteceu com isso? Nós ficamos devendo a juros flutuantes pela LIBOR. Então os bancos credores praticamente arrebentaram com o Brasil e nos obrigaram a jogar em uma recessão. Então o consumo de petróleo caiu e as nossas importações caíram. As nossas exportações a princípio aumentaram, porque as nossas commodities acompanham o petróleo. Só que depois que o preço do petróleo caiu, com o aumento da produção da Arábia Saudita, aí as nossas importações caíram também, porque as commodities caíram de preço. Então o Fernando Henrique deixou aumentar muito as importações para poder fazer o plano real, para usar o câmbio como ataque à hiperinflação. Isso causou a crise em 1999. Uma grande crise. O dólar subiu muito e nós fomos obrigados a diminuir as nossas importações. Vou mostrar aqui para vocês. Está vendo? Aqui aconteceu a crise do Fernando Henrique. Está vendo? As nossas commodities praticamente não valiam mais nada. Só que aqui agora é o governo Lula. Vamos analisar. Com o governo Lula, o preço do petróleo começou a subir. Nós temos agora uma Petrobras muito eficiente, que está produzindo muito, com ótimas perspectivas diante do pré-sal. E nós temos o etanol. Então mesmo com o real valorizado, as nossas exportações estão aumentando e muito. As nossas importações aumentam porque a gente está comprando superfície. Qualquer coisinha, é só a gente cortar um pouquinho as exportações e o nosso problema está resolvido. Então o mundo está passando por uma grande mudança. Os países que importam alimento e petróleo vão ter grandes dificuldades. A Tunísia e o Egito já estão tendo revoluções. E os países como o Brasil, que tem grandes commodities, tem bastante commodities, vão estar muito bem na fita. Então é essa a perspectiva que eu apresento para vocês. Nós vamos estar bem, mas vai ter muita gente em crise. Falou, moçada?